Hello Manos, Mano Dal Ponte, Manos Radio Show na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam aqui na 92. 9, 8, 4, 4, 1, 0, 0, 10, você mandou atos pro Maninho pra participar do Manos Radio Show, belezaça? Até porque hoje o dia aqui é de festa, né? Hoje o dia é festa aqui no Manos Radio Show. Quem é que não gosta de uma boa festa? E parece que esses dois que estão aqui adoram, né? Eu acho que a dona Fátima gosta mais do que este rapaz que está ao lado dela. Eu tenho o prazer de receber o Guilherme e a Fátima Reis, da FESCOPAN. Dona Fátima, que prazer lhe receber, tudo bem? Tudo bem. A senhora falou que não ia falar, agora vai ter que falar. Veio no rádio, vai ter que falar. Ai, ai, ai. Tudo bem com a senhora? Que bom, né? Prazer é meu. Bom mesmo, ó. Gui, que prazer lhe receber. Prazer, prazer estar aqui. Tô muito feliz de recebê-los, né? Tive o prazer de conhecê-los oficialmente, né? Na imersão com o Marcelo Henrique. Isso, isso. E falei assim, não, e agora o desafio foi feito lá. Quero ver quem tem coragem de ir comigo, bater um papo no rádio. Agora, dona Fátima, 20 anos de história. 20 anos de história, a senhora tem coragem de bastante coisa, né? Tenho. Tem, né? Teve que ter? Coragem eu tenho, né? Tá, a FESCOPAN tem 20 anos isso? 20 anos. 20 anos, a senhora que idealizou tudo? Como é que foi isso? Foi, foi. Começamos aqui na frente, onde é, nessa rua aqui. Aqui, na Joaquimambuco. Joaquimambuco, onde é o Felipe Mendes. Felipe Mendes. Naquela salinha ali, foi. Ah, aqui na frente, aqui, na padaria do Felipe, ali. Montamos uma... Tá, mas o que que era a FESCOPAN, quando a senhora criou ela? Era forminha de docinho, era tudo assim, comecei com as doceiras. Tá. A doceira. Forma de bolo, embalagens e essas coisas pra doceira. Tá, mas por que que a senhora teve essa ideia de criar a FESCOPAN? Tinha alguma demanda? Se a senhora identificou isso no mercado ou tinha uma experiência? Não. Não. É, foi a necessidade. Eu era dona de casa, depois trabalhei um tempo com meu marido. É, nós moramos no Amazonas, moramos no Rio Grande do Norte, moramos na Bahia e depois a gente veio pra cá. Amazonas, Rio Grande do Norte. Bahia. Na Bahia, em Criciúma. Em Criciúma, e nasci no Rio Grande do Sul. Tá, mas por que esse rolê todo? Porque... Porque ele era bancário. Ah. E aí, em Criciúma, ele inventou de sair do banco e montou uma empresa. E não deu muito certo. Tá. Daí eu... Vamos trabalhar. Vou trabalhar. Vou trabalhar, montei ali pra trabalhar com as doceiras, que eu sabia que elas queriam muita coisinha que não tinha. Eu ia a Porto Alegre e pesquisava, pesquisava e trazia pra elas. Coisas diferentes, assim, pra agregar valor. É, isso aí. Tá, mas como é que... Há vinte anos atrás... E chocolate. O forte sempre foi chocolate. Tá, mas chocolate que é em pó? Não, barra de chocolate. A barra? É barra. Chocolate e cobertura, né? Tá, pra... 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 Pra as pessoas, é... Como se diz, elas... Produzirem os doces, né? Produzir. Produzir os doces, produzir os ovos de chocolate na época da Páscoa. Tá. E assim, fazer as festas, né? E tudo pra festa. Como é que foi o primeiro ano? Porque o primeiro ano é sempre desafiador, né, dona Fátima? Abrir um negócio, ser conhecida, né? Porque a senhora tinha que conhecer as doceiras. Não, só a cara e a coragem. Não tem essa, vai embora. Não, as prateleiras, não tinha uma prateleira decente, fazia uma escada, atravessava uma tábua e botava as mercadorias ali. No que tinha? Era, era o que a gente podia fazer, era o que eu tinha pra começar. E quando é que a senhora entendeu que era um grande negócio, que era um negócio da família? Eu entendi o dia, fazia dois anos e meio que eu estava ali e o seu Lúcio Cavalé me convidou pra ir pra sala dele ao lado. Que ele desocupou, passou lá pra baixo no terminal e aí ele me, era Big Box, era esportes ali e ele disse, vem pra cá. E aí eu disse, como? Porque eu vou pagar aluguel aqui, isso aqui é enorme, é muito grande. Aí ele disse, vem, tu vai vender mais e vai ganhar mais? Então tu vai me pagar o dobro do aluguel, não tem problema, tu vai conseguir. E eu fui, e eu agradeço ele até hoje. Na cara e na coragem também, dona Fátima, assim? Foi, foi. Tá, mas dona Fátima, em 20 anos passou muito perrengue, eu imagino. Muito, muito, muito. A gente sempre fala das coisas quando elas estão prontas, né? É bacana olhar pra trás e dizer, olha o que eu tenho hoje. Mas pra chegar no que a senhora tem hoje, sofreu muito, imagina. É, eu acho que é a honestidade, né? Sempre ser sincera com o cliente, não enganar ninguém, não vender gato por lebre, né? Como se diz, e pagar certinho as contas da gente, né? E aí, eu não sei, e trabalhar, trabalhar, trabalhar. Só. E a gente tem um Deus que ajuda. Vamos embora. Tá, mas o Guilherme, a senhora, já nasceu dentro do negócio, então é isso? É, eu trazia, eu deixava ele no Energia, ele jogava basquete, estudava lá no Energia, e vinha trabalhar. E aí, ele foi se criando por ali. Foi ficando ali dentro. Foi ficando, foi ficando. Aí, chegou uma época que ele tinha que fazer o vestibular. O que que tu vai fazer, Guilherme? Pois eu não sei. Aí, eu disse, tu gosta de dinheiro, né? O Angelone, o Angelone, eu acho que eles têm dinheiro. Eu citei, hein? Acho que eles têm dinheiro, e é um tipo de negócio que dá pra crescer. Gosta de dinheiro. Dá pra crescer. Aí, ele foi fazer administração. E começou a trabalhar. Tá, mas sempre ficou dedicado lá, Guilherme, a FESCOPAM ou não? Como é que foi? Não, no início, quando a loja abriu, eu tinha acho que uns 13 anos, né? Então, eu tava sempre ali. Tava ajudando ali. Tava ajudando, mas sem nada demais, assim. Mas pagavam salário? A senhora pagava um salário pra ele ou não pagava nada? Não, não. Que salário? Que salário? Filho, não tem salário. Eu não podia nem pagar o meu INS. A única coisa que eu fazia, como eu jogava basquete, nunca fui um grande jogador, mas pelo menos estava na equipe, então eu ganhava bolsa de estudos. Então, isso, vamos dizer, era o meu trabalho. Estudava de manhã, tarde ia treinar. Nesse meio período, nesse meio tempo, ficava ali na loja e ia conhecendo. Então, mais ou menos assim. Daí, até que realmente chegou na época que daí eu parei de jogar e vou fazer uma faculdade. Daí, sim, o foco foi... Aí, foi trabalho, foi trabalho. Foi trabalho. Dona Fátima, mudou quando o Guilherme foi ajudar a senhora? Definitivamente, assim, as coisas mudaram, melhoraram? Não, no início, não. Como é que foi essa relação de mãe e filho? Não, no início, não. Ele era muito devagar. Ah, é? É que a senhora já estava há quanto tempo no mercado? Já há quanto tempo a senhora... Quando ele começou, a senhora tinha mais 10 anos já. Ah, já fazia... Não, 5, 6 anos. 5, 6 anos? Mais. Não, mas imagina, a senhora já sabia tudo o que fazer. Ele chegou lá e não sabia nada. Não, não sabia nada. A banda tocava do jeito da senhora. Não, mas aí, quando a pessoa vai fazer uma faculdade, ele acha que sabe tudo. Aham. Daí, chega, dando discurso, tem que fazer assim, porque é assim que é assado. E aí, a gente discutiu, um dia, eu disse, ó, vai embora. Vai pra casa, vai pensar o que que tu quer. Se tu quer realmente trabalhar aqui fora, tu quer realmente trabalhar, tu vai pensar. Metido, ele não tinha ganhado um real, tava lá se metendo. Era mais ou menos assim. A senhora sabe que eu tenho um amigo aqui de Cristo. Eu não vou falar quem é. Tava fazendo a administração e inventou de levar pra dentro da empresa do pai dele. Uma empresa de sucesso, um professor de administração. Falou assim, pai, tá tudo resolvido agora, né? Em seis meses, ele quase falhou em empresa, ele e o professor. Né? O pai dele falou, eu te dei a chance, agora vem, agora só me escuta. Senta aqui que eu vou te ensinar como é que faz de verdade. Não, mas isso é normal, né, dona Fátima? Essa transição. E a senhora, como mãe, a senhora tem que separar a mãe da proprietária, né? A mãe da empresária. São coisas, são mundos bem diferentes. São, são diferentes, é. Mas a mãe consegue fazer isso ou não? É, consegue. Consegue? Consegue. A senhora é alinhadora, né? Eu já vi a senhora é alinhadora, já vi. Eu tenho que fazer o cafezinho dele, faço café, tomo café, mas na loja não, na loja não tem moleza não. Na loja é um negócio encardíssimo. É diferente, é. Qual o momento mais difícil? Ali não é mãe. Mas qual o momento mais difícil que a senhora passou nesses 20 anos? É porque é assim, a gente começa sem nada, sem nada, nada. E houve uma Páscoa que eu tinha que comprar, que eu tinha que investir. E depois pra pagar que eu não tinha dinheiro, eu não tinha, é, não tinha nada. Nada? Nada, nada, nada. E aí eu andava na centenária fazendo caminhada e pensando e rezando. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que pedir um dinheiro emprestado. Tá. O banco não ia me emprestar. Tá. Eu vou ter que pedir um dinheiro emprestado. Aí pedi um dinheiro emprestado e me emprestaram. Deu certo? Deu certo, é. Daí eu consegui pagar a Páscoa. E aí as coisas vão, vai acontecendo, né? Vai aumentando um passinho, outro, outro e vai. Tá, mas o que que o Guilherme trouxe de grande diferencial pro negócio? Ah. Depois que a senhora, depois que a senhora deu um sacudão, né? Deu um sacudão e falou. Aí eu acho que ele começou a namorar, daí ele foi numa feira em São Paulo, nós fomos juntos, uma feira, depois ele foi sozinho na feira. E aí, e aí foi, não sei, foi ficando mais responsável, né? E foi tomando conta e eu fui passando as coisas pra ele e agora ele abraçou tudo. Agora acabou. Ixi, não deixa mais nada pra mim. A senhora só conta o dinheiro agora, é isso? É, né? Ô, coisa boa, né, cara? Ô Gui, mas assim, ô Gui, eu falo isso com você porque assim, ó, eu trabalhei muito pouco com o meu pai, né? Cinco anos apenas. E era um desafio trabalhar com ele, né? A empresa não era dele, ele trabalhava junto numa mesma empresa em cargos diferentes. E nós tínhamos choques direto. Tinha um relacionamento maravilhoso com o meu pai. Mas trabalhando sempre foi difícil. Como é que foi pra você trabalhar com a mãe? É, tem seu lado difícil, né? Até hoje, assim, tem momentos que tá tudo certo, tem momentos que a gente tá um pouco mais de birra um com o outro, alguma coisa a gente não concorda um com o outro. Então, assim, é complicado. Realmente, separar o lado filho e o lado colega, né, de empresa, realmente é complicado. Mas a gente, acho que a gente se dá bem. A gente consegue lidar bem. Em vez do outro, tá um de bico com o outro e aí a gente tem que tentar conversar, tentar resolver e normalmente a gente consegue. Dá certo no final. Normalmente consegue, é. Tá, mas em casa, às vezes, quando estão em casa, conversam sobre o negócio ou não? Ou tentam separar? Se tem alguma pontinha solta ali pra resolver, a gente conversa. Só que, normalmente, a gente tenta passar, ó, se a gente resolve amanhã, né, a minha mãe mora pertinho da loja, de vez em quando a gente sai no meio do serviço, vamos ali em casa, vamos conversar, daí nós vamos falar sobre o serviço realmente. Pra sair do ambiente, assim, pra dar uma... Mas depois do horário, é mais a neta e... Aí é outra condição, é outra condição. Aí é família, né? Aí é família. Senão, o negócio não realmente é difícil, é mais difícil ainda de dar certo, né? Então, a gente tá... Tamo levando bem. Eu falo isso aí, Gui, porque, poxa, eu já entrevistei também tantos amigos meus. A gente tá em Criciúma, a gente tem um legado familiar gigantesco em Criciúma e em grandes empresas, né? E todas as histórias aparecem aqui, cara. Do cara que se dava bem com o pai e depois não fala mais com o pai. Sim. Quer dizer, vai trabalhar junto. Ou ao contrário, né? Se dava mal com o pai e na empresa se dão muito bem. São mundos muito loucos, assim, se a gente for avaliar, né? O trabalhar em família, né? Tá sempre junto. Até porque se não der certo, vai dar... Não dá certo pra vocês dois, né? Quer dizer, grande parte da família acaba sofrendo se o negócio não for pra frente. Tem que pensar em tudo isso, né? Exatamente. E tem... Eu tenho mais um filho que trabalha com a gente. Mais um ainda, quer que a senhora... Tem, mais um. Até ele me mandou um abraço. Mas como é que é? Como é que é? Vocês foram o colega de aula, o Cícero. O Cícero. É, é. Quando isso... Cholo, chama. No... No Energia? Acho que foi. Eu acho que foi. Cícero, eu lembro de Energia. É. E... Também trabalha. Falecida Energia, falecida, né? É. Trabalha lá. É, mas aí é diferente. Ele começou há pouco tempo, então ele tá... Tá lá no depósito, administrando o depósito. É outro papo. Que mudamos, é... Abrimos um depósito fora daqui. Mas eu e o Guilherme, eu acho que a gente tem os pensamentos diferentes pra algumas coisas, mas eu acho isso importante. Já pensou se a gente pensasse tudo igual? Não tinha graça nenhuma. Que coisa vai ser graça? É, não tem evolução, né, Dra. Ah. Ninguém se desafia, né? Se eu falasse alguma coisa, ele dissesse, sim, senhora. Se ele falasse alguma coisa, eu concordasse com tudo. Mas quem é o mais teimoso dos dois? A senhora ou ele? Ah, é os dois. É. Mas eu dou uma insistida maior, eu acho. Tu tem uma cara de teimoso, bicho. Tu tem, tem. Ele tem uma cara de teimoso, Rafael. Ah, ele é. Quando diz que pau é pedra, tem que ser. E não tem jeito, não bota. Mas sabe uma... Eu falo que a teimosia, pra mim, ela é a maior das qualidades de todo empreendedor. Todo grande empresário, que você vai ouvir a história dele, né, em algum momento as pessoas trocam teimosia por obstinação, né? Dão um nome bonito pra teimosia. Só que no fundo, você vai ver, o cara é um grande teimoso. Ele acredita tanto nele, né, que a maioria das pessoas não acredita. Muitas vezes ele duvida dele mesmo, mas ele diz, não, mas vai acontecer porque eu disse que vai. Eu acho que isso é o segredo de muitos negócios, né? É. E com o tempo a gente vai aprendendo como lidar, né, um com o outro. Então, assim, muitas vezes eu tenho a ideia... Antes eu chegava e falava. Tá. E daí recebi um não e já... Já dava aquela bruxada. Já dava aquela, exatamente. Hoje eu já começo a trabalhar na minha cabeça. Planta uma sementinha. Isso, como é que eu vou falar, qual exemplo que eu vou usar. Aí vai, às vezes demora um mês pra me embolar. E agora, hoje ela tá de bom humor, vamos conversar. Não vai longe, a minha mãe é a mesma coisa, cara. Sempre que eu falo igual pra ela, ela diz não na hora. Aí depois ela começa a pensar, depois a gente senta. Mas na hora que eu falo, ela já diz não. Ela já quer dizer não. Mas é igual, acho que amanhã é tudo igual, Guilherme. Não muda nada. Sim, sim. Só muda o endereço. Vamos falar disso na volta, pode ser? Vamos lá. Eu tenho prazer em receber a dona Fátima Reis e o Guilherme. Mãe e filha. Olha aqui, o Anderson Rizade tá mandando um abraço aqui pra dona Fátima e pro Guilherme. Duas pessoas fantásticas. Eu tenho enorme carinho por eles. Tá mandando pra vocês aqui. A gente já volta aqui no Manos. Fescopan Show, é isso? É isso mesmo? É isso aí. Hoje tem festa aqui na rádio, vai. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Ah, voltamos. O Manos Radio Show na 92. Mano Dalbonde, a música nos conecta. As boas entrevistas nos conectam aqui na 92. Mano, somos clientes e adoramos. Começou os depoimentos. Puxa saco aqui, ó. Compraram a Fescopan. A dona Fátima e o Guilherme são empreendedores fora de série. Quem mandou aqui foi a Catrine da Bela Gourmet. Olha só. Bacana. Vocês avisaram que estavam aqui ou não? Ou nem avisaram? Não. Tá, deixaram a surpresa. Quem tá ouvindo agora... Tá, dona Fátima. 20 anos de história. A gente já falou que sofreu. A gente já falou, né? Que é difícil trabalhar com a família. Mas gratificante ao mesmo tempo. Do que a senhora se arrepende nesses 20 anos de não ter feito na Fescopan? A senhora já pensou sobre isso ou não? A senhora parou e pensou assim, poxa, eu queria ter feito isso e eu não fiz. Ou não? Ou nunca... Nunca... Não. Fez tudo o que quis? Meteu a cara... Estamos fazendo, né? Estamos fazendo, né? É. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de arriscar e tudo. Mas eu acho que estamos indo. E qual o segredo pra um negócio durar 20 anos? Se a gente tá num país, por exemplo, que 60, 70% das empresas acabam fechando antes dos 4 primeiros anos, né? Como é que... Como é que você faz pra alguma coisa durar 20 anos e ter sucesso? Oxe. Foi a fórmula. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Trabalhar. Eu acho que... Nem sei dizer. Não sabe? Não. De que valores a senhora não abre mão? Porque eu nunca pensei que a gente tivesse sucesso, que isso é sucesso. Não sei. A senhora acha que... E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto